Hoje eu vou te mostrar como eu faço para ganhar de 3 a 5 mil reais todo mês com serralheria. Olá serralheiros, eu sou o Zulu e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como eu faço para estar ganhando dinheiro todo mês. Mas antes disso eu quero te convidar para participar do meu grupo VIP. É um grupo VIP focado só em serralheria. Se você tem interesse de participar, clica no link que está na descrição desse vídeo, certo? Para ter a nossa análise, eu vou ilustrar esse portão aqui. Esse portão que eu fiz, eu gastei mais ou menos uma semana fabricando ele e tive aí o rendimento de 4 mil reais. Tem que cobrar mais, tem que cobrar menos, né? Eu cobrei isso. Claro que nós vamos tirar o material e o lucro vai ser outro. Mas eu consigo fazer ele em menos de uma semana. Mas eu gastei uma semana fabricando esse portão, porque além de eu estar ensinando alguém a fazer ele, ou seja, eu não fiz sozinho, eu fiz outros serviços que acabou atrasando um pouquinho. Então o que aconteceu? Antes de eu falar sobre isso, eu vou pedir que você deixe o like no vídeo, que o seu like vai ajudar para a plataforma entender que esse vídeo for relevante e vai indicar esse vídeo para mais pessoas. E preciso que você se inscreva nesse canal, porque eu preciso bater as metas da monetização. Eu preciso de mil inscritos e 4 mil horas assistidas. Então se você puder se inscrever nesse canal para estar recebendo mais conteúdo e estar ajudando esse canal, vai ser muito bom. Então o que aconteceu? Em uma semana que eu estava fabricando esse portão, me chegou a outros serviços. Tipo, um banco pediu que eu fosse trocar uma rodana. Eu cobrei 300 reais para trocar a rodana. Eu fui lá trocar essa rodana 11 horas e voltei 1 e meia. Foi praticamente minha hora de almoço que eu fui fazer isso. Então de 7 até as 11 eu fiquei aqui fazendo o portão. Das 11 até as 1 e meia eu fui trocar a rodana, fiz o lanchinho. E de 1 e meia até as 5, 5 e pouca, eu continuei na fabricação desse portão. Em um outro dia, um rapaz pediu que eu fosse trocar dois gonzos para ele. Fui na praia, perto da minha casa. Eu cobrei aproximadamente 200 reais, porque era perto da minha casa. Eu fui lá, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, e fiquei de 4 até as 6 horas trocando esses gonzos. Então de 7 até as 4 eu estava nesse portão, de 4 para lá eu estava trocando gonzos. Eu fiz uma peça, eu vou deixar até essa peça aqui nos cards. Ou é aqui, ou é do lado de cá. Eu vou deixar essas peças no card, você clica no card para ver essa peça que eu fiz. Deu vídeo, eu fiz o vídeo dela. Eu cobrei aproximadamente 200 reais também. E fiz de 4 horas para depois. Ou seja, de 7 até as 4 nesse portão, e de 4 horas para depois. Apareceu outro serviço, serviços pequenos, que eu fui fazendo durante a semana. Então é sempre assim, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses aparece um serviço desse, ou até maior que esse. E no restante dos dias, chega a serviço pequeno, de 500 reais, 300 reais, 100 reais. Então é dessa forma que eu faço para estar ganhando dinheiro todo mês. Se você quer saber como que está pegando, se você quer ficar por dentro desse serviço que eu pego diariamente, quer saber quanto eu estou ganhando em tempo real, quer receber um conteúdo diferente do que eu posto aqui no YouTube, então participe do nosso grupo VIP. Clica no primeiro link na descrição. É dessa forma que eu faço para estar ganhando dinheiro todo mês. Essa é a forma que eu estou trazendo para vocês. Tem mês que eu ganho mais de 5 mil, tem mês que eu ganho menos de 3 mil, mas fica em torno de 3 a 5 mil que eu estou produzindo todo mês desta forma. Então, tem vezes que eu pego um portão grande, tem mês que eu não pego. Quando eu não pego, eu vou ganhando 200, 100, 300. Tem dia que eu não ganho nada, mas tem dia que eu ganho 500, 600. Então, às vezes eu chego e ganho 300 reais no mês, mas às vezes eu vou lá e passo desse valor. Não, às vezes eu ganho 3 mil reais no mês, às vezes eu vou lá e passo desse valor. Às vezes eu ganho o valor menos. Então, assim eu vou girando, girando, girando. Esse foi o meu vídeo falando como eu ganho esse dinheiro todo mês, quanto eu estou ganhando só com a serralheria. Se você gostou, se inscreva nesse canal, ative o sininho da notificação e até o próximo vídeo. Valeu!